Existem histórias que mais parecem enredos de novela. Pessoas que se encontram e se desencontram durante a vida. É o caso da família dos ex-cangaceiros Moreno e Duvinha, que saiu de Pernambuco e veio para Belo Horizonte. Mas a família não veio completa. Décadas depois, o filho que ficou para trás reencontrou os pais e a irmã e viveu a emoção de passar o primeiro dia das mães com Duvinha. O Câmera Aberta acompanhou essa história. Meus olhos correm água Quando eu lembro da cebrada do sertão Quando eu andei com o Virgínio e Luiz Pedro E com o risco amigo de Lampião Eu não posso falar nesse povo que meus olhos saem lá Porque eu sinto aquela reação de recorte do passado Que eu não desejo recorte não Não desejo Porque passei vários aperços Passei aperços Na hora de morrer Devei vários aperços E não fazia isso Esse é apenas um trecho de uma vida marcada por luta, sofrimento e muito mistério Moreno de 96 anos E sua mulher Duvinha Aí eu falo assim Eu vou embora, mas antes de eu ir embora Eu vou lhe dizer uma coisa Eu vou lhe dizer aquilo que você sempre quis saber E a gente nunca falou Você sabe esse buraco nas costas da sua mãe? Nas costas da sua mãe? Isso é bala, isso é tiro Isso era que a gente era do grupo de Lampião Os cangaceiros eram grupos que lutavam contra a pobreza do sertão Mas para isso se envolviam em assaltos, sequestros de coronéis e saques a comboios e armazéns Eles conheciam a Caatinga e o território nordestino como ninguém Desde plantas medicinais até lugares de difícil acesso O primeiro grupo de cangaceiros foi o de Jesuíno Brilhante Que agiu na década de 1870 Mas o mais famoso foi o grupo de Lampião Que atuou de 1920 a 1930 Em quase todos os estados nordestinos A maior parte dos cangaceiros foi massacrada pela polícia E foi fugindo da polícia que Moreno e Durvinha abandonaram o sertão Deixando para trás amigos, famílias e um filho de apenas um ano de idade Eu jurei para mim mesmo Que um dia eu ia ser meu irmão Só que meus pais falavam que ele tinha ficado em Pernambuco Tinha dado um padre Há muitos anos eu cheguei a escrever para o programa E infelizmente não tive resposta Desafiei São Judas Tadeu E falei assim, São Judas Tadeu, estou te desafiando Quando a Nelly, que foi outra vitoriosa, uma guerreira Me procurou, ligou para Takaratu, que ela me encontrou Aí comecei a chorar de alegria Quando eu voltei com o telefone aqui Ele falou, mana, sou eu Mana, eu sou Inácio Mana, eu sou Inácio Hoje eu nasci novamente Eu sou o irmão que nasci primeiro Mas eu me considero caçula Né, mãe? Desde que encontraram Inácio A família de Moreno e Durvinha achou mais uma razão para sorrir Após 67 anos, o primeiro dia das mães juntos E mesmo depois de tanto tempo longe O afeto e o carinho parecem vir de um filho Que passou a vida toda convivendo com a mãe A vivência dele foi um e o meu foi outro Mas e o carinho com ele é o mesmo? É o mesmo Mas ele é muito bom, muito, muito cuidado Mas eu tenho muita estima a ele Quando ele chegou, eu falei para ele Dentro de meu coração Nasceu um pé de flor Por falta de pingo d'água Toda folhinha secou Mas veio o sereninho Que Jesus Cristo mandou Açora enverdeceu E sentou um beija-flor Bateu asa e voou No dia 5 de novembro de 2005 Meu querido filho Inácio chegou No dia 5 de novembro de 2005